Gilson, Gilson, Cumpira e Toninho, Toninho de Bahia já fez os agradecimentos aí, né? Agradecer o nosso amigo Gilson da Ebaté, que não mediu esforços para nos receber aqui, receber bem o Toniquim, o Eron e o prefeito da cidade. Então, gente, é o seguinte, nós estamos aqui agora aguardando a polícia para que a gente possa organizar a nossa passagem no percurso que tem o asfalto na BR. Vai ser seis quilômetros viajando no asfalto. Portanto, essas faixas, gente, não vai dar mais para a gente levar essas faixas agora, pode enrolar essas faixas, guardar essas faixas para mais tarde. Nossa amiga Milquinha chegando aqui, como vai, Milquinha? E aí nós vamos organizar, o comandante da polícia pediu para que a gente fizesse os pilotões de 50, para cada pilotão ter 50 cavaleiros.